Garçom Garçom, escute a minha história E guarde bem na memória O que eu vou lhe contar Garçom, eu não queria beber Não queria sofrer Nem bater nessa mulher Garçom, eu não queria beber Não queria sofrer Nem bater nessa mulher Mas eu bati Agora estou sofrendo Eu estou bebendo Porque não se bate em mulher Mas eu bati Agora estou sofrendo Eu estou bebendo Porque não se bate em mulher Garçom, eu não queria beber Não queria sofrer Nem bater nessa mulher Garçom, eu não queria beber Garçom, eu não queria beber Não queria sofrer Nem bater nessa mulher Mas eu bati, agora estou sofrendo Eu estou bebendo porque não se bate em mulher Mas eu bati, agora estou sofrendo Eu estou bebendo